Música No último vídeo, eu comentei que como alguém pode fingir uma gravidez só pra chamar atenção, muito bizarro. E aí um de vocês comentou, ué, a grávida está abaté. E eu falei, caraca, é verdade, alguém fingiu uma gravidez em rede nacional. Pra todo mundo ver. E eu percebi que eu nunca pesquisei sobre essa história. Eu nunca pesquisei, nunca nem cogitei trazer esse caso pro meu canal. E eu percebi que eu não sei como essa história começa, nem como ela termina. Eu sei que tinha uma mulher que fingiu estar grávida e que é de Talbaté. Isso é tudo que eu sei sobre esse caso. Eu fiquei curiosa e aí eu decidi fazer algumas perguntas pra ver que fim deu essa história. E aqui estamos para falar sobre a grávida de Talbaté, que foi um surto coletivo. É isso. Maria Verônica, a grávida de Talbaté, apareceu pela primeira vez na TV local, a TV Vanguarda, que era da Globo. A primeira matéria era só pra dizer que ela estava grávida de quatro meninas e isso aconteceu em 2011. A barriga dela era gigantesca, mas tão grande que era estranha. Só que ninguém desconfiou. Porque afinal de contas, quem inventaria uma gravidez só pra chamar atenção, não é verdade? Afinal de contas, tinha até uma cesárea marcada. Essa matéria começou a repercutir, a Globo começou a passar matéria em outros programas, a TV Record descobriu sobre a matéria, passou em outros jornais, em outras emissoras e o caso viralizou. Antes de ser conhecida como a grávida de Talbaté, ela ficou conhecida como a super mãe. Ela posava pra fotos, passeava, dava entrevistas e muita gente comprou a ideia. Muita gente acreditou nessa história, inclusive a família dela. Não se sabe se eles sabiam ou não que ela estava fingindo. Algumas pessoas deveriam saber, porque alguém estava ajudando ela a encher aquela barriga de desenchimento e pano. Eu acho que o marido sabia. Não é possível. Só se ele for o cara mais inocente do mundo, o cara mais tapado que existe. Mas eu acho que ele sabia que era mentira. Mas eu acho, não tô usando ninguém de nada, tá bom? Só pra deixar claro. O pai dela não falava com ela há alguns anos, porque ele não aceitava o casamento dela com o marido dela. Na época em que eles se casaram, ela tinha 18 e o marido tinha 30 anos e ele era casado com outra pessoa. Aí os dois, não sei o que aconteceu, né? Os dois ficaram juntos, se casaram. E o pai não aceitou o casamento e nem foi no casamento da filha. Por causa dessa gravidez das gêmeas, os dois se reaproximaram e voltaram a se falar. Se ele sabia que ela tava mentindo ou não, não tem como a gente saber. Só que ela tava muito empenhada nessa história. O caso viralizou e começou uma disputa pra ver quem levaria essa mulher pra um programa de TV pra ser entrevistada. Era uma disputa entre Hoje em Dia e Ana Maria Braga. Os dois programas matinais que passavam ao vivo. No final das contas, quem ganhou foi o Hoje em Dia. A matéria do dia foi sobre a grávida de Taubaté, a história dela, condição financeira, fizeram vaquinha pra ajudar a comprar as coisas do quarto das crianças. Deram fralda, deram roupas, deram dinheiro, deram um monte de coisa pra ela. O programa ia sair na segunda-feira, mas na sexta-feira as pessoas já estavam meio desconfiadas. E uma das pessoas que desconfiou dessa história foi a nossa detetive Cris Flores. No final de semana, eles fizeram uma matéria com ela, foram até a casa dela, entrevistaram a família, tal, tal, tal. Só que na segunda-feira, o diretor da Cris Flores chamou ela e falou assim, Olha, eu acho que tem uma coisa estranha nessa história. Eu acho que é mentira. Você pode conversar com ela? A Cris Flores aceitou e chamou a mulher pra ir no camarim dela. Estavam nesse camarim. Cris Flores, o marido, o filho do casal e um enfermeiro que na verdade não era enfermeiro. A primeira coisa que fez a Cris Flores desconfiar que essa mulher não tava grávida, era que ela tava andando por aí como se ela não tivesse carregando quatro crianças na barriga dela. Assim, eu nunca fiquei grávida, mas a Cris Flores já. E ela diz que o pé incha, eu acho que o nariz incha, os peitos incha, a você ficar com dor nas costas, você anda parecendo um patinho, porque é muito pesado, porque tem um ser humano na sua barriga. Essa mulher tinha quatro seres humanos na barriga. E ela levantava e andava como se estivesse de boas. Aí a Cris Flores já começou, Hum, o que que é isso? Tô de olho. A Cris Flores já sacou e falou com a mulher numa boa. Falou assim, olha, eu sou jornalista, eu não posso levar uma mentira pra TV. Você está realmente grávida? Pra que que ela disse isso? A mulher, uou, rodou a baiana. Como assim? Você tá me acusando de que eu não sou grávida? Porque é mentirosa assim. Ou tranca, que não passa nada e ele não olha no fundo dos seus olhos. Ou ele vira a história pra se tornar a vítima. Como assim? Você tá me acusando de uma coisa? Eu nunca faria isso. Nossa, mas que absurdo. Eu quero ir embora daqui. Ah não, deveria ter vindo nesse programa. Eu deveria ter ido no programa da Ana Maria Braga, porque você tá me acusando, não sei o que. Não, não tô mentindo não. A mulher deu um show e a Cris Flores, pleníssima. Ela falou assim, olha, posso só olhar a voltinha da sua barriga? Eu só quero saber se você tá grávida. Só isso, deixa eu só ver um pouquinho da sua barriga. Acabou, eu vou acreditar e a gente vai lá pro programa. Pode ser? Ai, que minha barriga tá deformada. Ai, que minha barriga parece queimada. Ai, que minha barriga tá feia. Ai, que eu tô cheia de estria. Nem o meu marido vê a minha barriga. Assim, inventou um monte de desculpa. Ela começou a passar mal e foi nesse momento que a Cris Flores percebeu que o enfermeiro não era enfermeiro. Porque a mulher tava passando mal e ela falou assim, você pode fazer alguma coisa? Você pode ajudar a grávida? E o cara não fazia ideia do que fazer. Aí, nesse momento, ela sabia que ele não era enfermeiro. A Cris falou pra chamar os bombeiros, né, porque a grávida tava passando mal, mas ela não queria que ninguém encostasse nela. A Cris só parou de insistir quando o filho começou a chorar. Aí, não tinha mais o que ela fazer, porque a criança tava achando que a mãe tava passando mal. Então, se ela continuasse insistindo, ela seria a vilã da história. Além disso, ela não podia afirmar que a mulher não estava grávida. Porque ela poderia estar grávida de uma criança, tava colocando enchimento e fingindo que eram quatro crianças. Só que se ela estivesse grávida, pelo menos de uma criança, e tava passando mal, aí a Cris Flores ia ser uma vilã, porque ela tava fazendo uma grávida passar mal. Ela falou pro diretor do programa, olha, eu acho que é mentira, aconteceu isso, isso e isso, mas vocês que sabem. No final das contas, o programa aconteceu normalmente. Inclusive, no começo, a Cris Flores não tava, porque ela não tinha se arrumado, e ela tava pé da vida com o que tinha acontecido. Mas depois, ela aparece no programa, ela tenta ser profissional, e finge que nada aconteceu. Vai que ela tá grávida. Vai que ela tá grávida, pelo menos de uma criança. Vamos fazer uma boa ação? Vamos ajudar essa mulher, mesmo que ela esteja mentindo, mesmo que eu ache que ela seja uma mentirosa? Vamos ser profissionais. O Edu Guedes chorou, a grávida com o seu ultrassom e os seus documentos, comprovando a sua gravidez. Ganhou vários presentes, ganhou fraldas dos patrocinadores do programa, ganhou berço, montaram um quarto, ganhou brinquedo, ganhou tudo. Acabou o programa, aparentemente tá tudo bem, só que tinha um outro jornalista, que tava acompanhando a grávida de Taubaté, porque o Domingo Espetacular ia fazer uma matéria sobre ela. Eles já tinham feito uma, e eles iam fazer outra. Aí a Cris Flores chegou nesse cara e falou assim, olha, fica de olho, porque eu acho que é mentira, eu acho que ela não tá grávida, então você vai lá, investiga e você descobre se é verdade, se ela tá grávida realmente. Aí ele falou, tudo bem. Lá foram eles pra Taubaté, e quando eles chegaram lá, cadê a mulher? Sumiu, ó, vazou, fugiu, se escondeu, despistou os caras. Nesse momento, o jornalista soube que tinha alguma coisa errada, e ele começou a pesquisar sobre a vida da mulher, que eram falsos, que o ultrassom era falso, e na verdade, ela não estava grávida. No mesmo dia, saiu uma matéria na Record, desmentindo a grávida de Taubaté. A matéria explica que eles passaram no ginecologista que atendeu ela, e na época em que ela passou nesse ginecologista, ela teria quatro meses de gravidez. Só que eles fizeram um ultrassom nela, e ela não estava grávida, e ela não tinha aquele barrigão que surgiu do dia pra noite. Além da barriga, tinham várias coisas estranhas nessa história. O marido, depois do primeiro filho, fez uma vasectomia. Aí, depois de um tempo, milagrosamente, ela fica grávida de novo, tal qual Maria, mãe de Jesus. O marido disse que foi no médico, atrás de um espermograma, pra ver se ele era fértil, e ele disse que desistiu, porque ele confiava na esposa dele. Ai que papinho, ai que papinho, se eu fosse um cara, tivesse feito uma vasectomia, e a minha esposa aparece, ai amor, milagrosamente engravidei. Não tem essa, Jesus já nasceu, não tem porque nascer de novo, não acredito nessas coisas milagrosas não. Vamos fazer um teste de DNA, porque eu quero ver se esse filho é meu mesmo, minha querida. Mas ele não. Ele é o último romântico existente, ele acreditou na esposa dele. Enfim. Além disso, no começo, ela estava super disposta, a conversar com os jornais, a tirar foto, a fazer matérias, aparecendo Domingo Espetacular, aparecendo um programa ao vivo. Ela não tinha problema nenhum com isso. Quando eles começaram a sugerir, que eles acompanhassem ela, para fazer o ultrassom, para fazer os exames, ai ela não queria mais, ai ela não quis. Eles tinham marcado, para fazer o ultrassom junto, para eles acompanharem o ultrassom dela. Ela cancelou, e parou de atender os caras, ela não queria mais falar com ninguém. Eles conseguiram gravações, do apartamento em que ela morava, e em setembro de 2011, ela não tinha barriga nenhuma. Mas em dezembro daquele mesmo ano, ela tinha uma barriga gigantesca, e uma cesárea marcada. A mentira da grávida de Taubaté, durou mais de um mês, até que no dia 20 de janeiro de 2012, a advogada da Verônica, disse que ela nunca esteve grávida. Que era, na verdade, uma barriga de silicone, e enchimento. O marido da grávida, o Kleber, ele fez um boletim de ocorrência, contra a Record, por perturbação de sossego. Nesse boletim, ele afirma, que a esposa dele, tá grávida. Só que se ele sabia, que ela tava mentindo, e no boletim de ocorrência, ele disse que ela tava grávida, ele tava cometendo, um crime, de falsidade ideológica. Depois de ter sido desmascarada, a vida da mulher, virou um inferno. Eles sumiram, por uns dias, ela tinha uma escolinha, porque ela era professora, e ninguém sabia, onde ela tava, o apartamento da família, ficou fechado, ninguém sabia, onde eles estavam. Depois eles voltaram, e continuaram na cidade, eles não quiseram, devolver os presentes, tiveram que insistir, muito, 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 pra eles finalmente, devolverem os presentes. Eles tiveram, uma loja, de artigos religiosos, e parece que fizeram, uma viagem, pra, sei lá, limpar a aura, limpar o espírito, se redimir dos pecados. Ela, e a Cris, trocavam mensagens, uma pessoa que conhecia, ela, e conhecia a Cris Flores, meio que passava, o recado, de uma pra outra. A grávida, disse pra Cris, que, ela foi a única pessoa, que teve coragem, de falar na cara dela, o que as outras pessoas pensavam, porque todo mundo desconfiava, porque era uma história, meio mal contada. Só que a Cris Flores, foi a única, que teve coragem, de falar isso na cara dela. Ela disse que esse assunto, é muito delicado, e complicado, pra ela, porque depois que isso aconteceu, a vida dela, virou de ponta cabeça, porque hoje em dia, ela não é conhecida, pelo nome dela, ela é conhecida, pela mentira dela, a grávida de Taubaté. Pelo que a Cris Flores, disse num podcast, pode ser, que aconteça, um reencontro, entre as duas, só que pra Verônica, esse assunto, ainda é muito delicado, porque atualmente, ela vive, normalmente, ela seguiu com a vida dela, eles tem um negócio, eles tem uma família, então pode ser, que ter um reencontro, com a Cris Flores, traga alguns assuntos, à tona, que não sejam, tão agradáveis. A Verônica, nunca disse o porquê, ela mentiu, mas essa pessoa, que conhece a Cris Flores, e conhece a Verônica, disse que, ela desabafa bastante, e não foi, do dia pra noite, que ela decidiu, ficar grávida. Aconteceu alguma coisa, a gente não sabe, o que que é, e aí, surgiu essa ideia, surgiu esse plano, e ela começou, essa mentira, por um motivo, que a gente não sabe. Tem algumas possibilidades, pra isso ter acontecido, pode ser, que ela sempre teve o sonho, de ter uma filha, ou de ter gêmeos, quadrigêmeos, trigêmeos, sei lá, e aí, ela começou essa parada, mais como uma coisa psicológica, uma gravidez psicológica, só que isso acabou, atingindo níveis, que ela não imaginava. Pode ser, que ela precisava de dinheiro, e começou essa mentira, por causa do dinheiro, a primeira matéria, não foi pedindo dinheiro, foi só falando, que ela estava grávida, mas depois, teve muito dinheiro envolvido, ou pode ser, é possível, é um pensamento, meio ruim, meio crítico, mas é completamente possível, que ela só queria, chamar atenção, não é impossível, as pessoas são, doidas, não sabemos, a única pessoa que sabe, porque fez isso, é a própria Verônica, e só ela pode dizer, o que sabemos, é que o plano dela, estava fadado ao fracasso, porque tá bom, ela finge que está grávida, e aí no nono mês, para nascer as crianças, o que ela ia fazer, ela ia fingir que perdeu as crianças, mas mesmo se ela fingisse, cadê a prova que isso aconteceu, quando isso aconteceu, como isso aconteceu, em que hospital, que hospital, ia fingir, a perda de quatro bebês, uma hora, as pessoas iam descobrir, uma hora, as pessoas iam desconfiar, porque o mentiroso, cava a própria cova, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu nunca tinha parado, para ler, essa história, eu sabia que ela tinha acontecido, em algum momento da minha vida, só que eu nunca tinha lido, eu nunca tinha entendido, e agora, eu tenho mais dúvidas, eu espero que role, o reencontro dela, e da Cris Flores, para eu saber, porque que ela inventou, essa história, o que aconteceu, o que ela vai contar, para a gente dessa vez, enfim, muito obrigada, se você assistiu até aqui, muito obrigada, pela sua companhia, me siga nas redes sociais, se inscreva, dê like, comente, é isso, beijinhos, se cuida, e nos vemos, no próximo vídeo, tchau.